A CIDADE NO BRASIL GRASP E só brincar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAGIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTONELA DECILE AGÚ Aqui 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 Onde hashe o popu aqui? Diga outra vez Quando você tem o popu? Onde você tem o popu pode? Para que não tenha Vamos lá! Tontamela! 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 Me dá uma permissão, papai! Papai, me sobra! Dá-lhamela, comece! Espera! Não! Papão, vai! A ver, é teu? A ver, é teu, é meu, milhares! A ver. É teu! A ver, é teu! Vai ao mercado. Vai ao mercado. A ver, querendo, decide. Quê? O que? A tia Paola, amor, é preciso dizer. A tia Paola, amor, é preciso dizer. Aplaudi, papá, a tia. Aplaudi, papá. Papi, papi, é tuyo. Papi, é tuyo. Aplaudi, papá. Aplaudi. 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 Se chale. Aplaudi. Dei. E aí, ti eu, que ida? É a á plena. Fala, que se quede á nela, que se quede á nela, que se quede á nela, que se quede á nela. E, mira á nela. Que linda! É a nela, que se quede á nela, que se quede á nela. Mariamita